salve salve galera também hoje com mais um vídeo de Dead by Daylight Mobile e hoje vamos jogar com Piramide Head, o pessoal está me pedindo muito para jogar com ele, já faz tempo eu gravei com ele também, faz umas 3 semanas e quase um mês que gravei com ele o último vídeo, então vamos fazer um vídeo diferente, meio que um jump scare carrasco, jump scare Piramide Head, e o que é o que? Vou estar usando aqui trilha do Tormento, toda vez que chutar um girador eu fico indetectável por 16 segundos, então é bem maneiro, e o efeito ativa só a cada 70 segundos, e estou usando Tingers aqui também, que quando o girador bate 70%, eu fico com o estado de indetectável por 12 segundos, então é muito bom para você saber quando o girador está acabando, e morte de Franklin, toda vez que eu bato em alguém que tiver com item na mão, ele dropa, se o cara não for pegar o item dentro de 90 segundos, a entidade irá consumi-lo, deixa o melhor para o final aí, save the best, toda vez que eu bato em alguém que não me obsessão, eu ganho mais tech, com o total de 8 eu fico rápido para caramba carregar o hit, só não posso bater na minha obsessão que não perco ao invés de ganhar, está usando o Cálice de Obsidiana, isso mesmo, Cálice de Obsidiana, o Cálice ele faz eu ganhar o estado de efeito de indetectável, toda vez que eu passo nos meus ritos de julgamento, então é bem maneiro, colocar nos loops, se eu passar em cima o meu raio de terror vai sumir, e coloquei aqui pintura de homem em chamas, que aumenta a distância do, da punição dos condenados, então do hit dele, então é muito bom, então é isso galera, bora para a partida, vambora, primeira partidinha, ok, provavelmente nasceram aqui embaixo, né, já estou vendo o rastro lá, rapaz, vou atrás da Claudete, deixa eu dar um chute primeiro aqui, Oi? Ah, Jump Scare, os caras nem sabem o que eu estou ouvindo, e aí? Rapaz, os caras nem conseguem o meu raio de terror, ah, ela está perdidinha, vou deixar ela para lá, pegar essa aqui mesmo, os itens deles estão tudo aqui no chão, a outra voltou e pegou a lanterna, ah não, não fica perto do gancho, esqueci, ok, vou colocar um trequinho aqui, a outra deve estar ali perto, vai salvar, mas eu vou patrulhar o gerador, porque não vale a pena ficar lá, ainda mais que ela é minha obsessão, preciso ganhar stack ao invés de perder, né, se bem que os caras não estão aqui não, né, opa, o cara pisou lá, aí é God, aí sim, aí sim, viu, ok, estou com isso, ok, estou com isso aqui, estado indetectável, estão terminando lá, o Tings ativou também, vocês já zarparam, eles não estão nem vendo, os caras não estão nem vendo, os caras não estão nem vendo, na jaula, quero dar final judgment nela, ok, está dando uns lagzinhos, não sei porquê, já estão terminando lá também, rapaz, pisa aí, é isso, pisa aí, é isso, meu deus do céu, hein, o bichinho vai rápido, os caras nem conseguem ver, meu deus, essa Claudete não foi para o gancho ainda não, vou dropar ela, ah, mas você já foi, você está pedindo, né, e você está com chave, vou ter que te tunelar, ok, mas se eu achar a Claudete eu não te mato, não, acho que tem gente aqui em cima, acho que é Claudete, Claudete é tirada a ação comigo, né, ele fica subindo e descendo da... não, já aproveite meu deus, Beleza, ceremony, Há, te vi? Ok, eu vi que a outra correu aqui para o fundo, mas já nem deve estar aqui, já está aqui sim, Nice, já era para ela, ok, vou tirar ela do jogo, porque tem muito girador terminando, agora é para eles a partida ficar bem apertada, os caras nem veem eu chegando, meu filho do céu, voltou o girador inteiro cara, rapaz esse Bill só faz gente, nossa mas não acertou ver, e aí Bill, calma os baits, perfeito, não vou ver o eco aqui né, como sempre, Ok, foram a salvar, estão tudo fora de gente, já estão tudo cagados já, Claudete então nem se fala, Caramba, não pegou, agora vai ter que tacar a palha, agora vai ter que tacar a palha, Ah, vazou, vazou, essa penha aqui não joga muito bem não, ah, mas me deu um Trisix né, Olha, 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 mas é uma pena né, eu vou, eu vi alguém passando para cá, na verdade eu nem vi se é para cá né, que tá passando, mas tudo bem, a penguzinha me deu uns trisix ali né, é a primeira dela, como ignorar ela, minha obsessão né, eu deixei quieto, Rapaz do céu, mas os caras não estão usando nem gerador, mãe Claudete sumiu Não sei nem o que ela está fazendo Caldete evaporou Ok Deixa eu achar a Feng, cara Ah, agora dá para me pegar ela Eu vou pegar a Claudete É muito stealth essa menina, velho Rapaz do céu, mas essa Claudete é uma fraude, cara Os caras nem conseguem ver eu chegando, né, cara? Vocês viram? Os caras ficam curando embaixo de qualquer gancho ali que se tira os caras Nem ver chegando Desculpa pelos lags aí, galera, na gravação aí Acho que eu estou com página aberta, segundo plano, esqueci de fechar Mas já parou já Funcionou muito bem Funcionou muito bem Nossa, muito quase isso Ela tinha sprint Acho que ele até desistiu GG, galera Partidaça Está difícil Está difícil A partida, viu, galera Vou falar para vocês, cara Cinco minutos de fila para achar essa partida aqui de pirâmide Aí está difícil fazer duas partidas por vídeo Então Só quando a partida fica bem pequena, né Como essa daqui durou bastante Quase 15 minutos aí Dei para mostrar bem a build Funcionou direitinho Os caras nem viam chegando, né Porque pirâmide e prejuízo 3 Nesse mapa aqui Nem dá para enxergar quase, né Então é GG Eu espero que tenham curtido, hein, galera A buildzinha funcionou muito, muito bem Então é isso, galera Valeu Falou E até o próximo vídeo, galera Fui Transcrição e Legendas por Quintal